Música Mesmo sem compreender O seu plano em meu viver Eu louvo a ele Pois sei que me ama E fui escolhido Pra vencer Mesmo sem entender Eu te louvarei, Senhor Mesmo sem compreender Os seus planos na minha vida Eu te exaltarei Mesmo sendo pequeno E me achando imútil Eu sei que me escolher E uma obra tens a realizar Em mim E uma obra tens a realizar Em meu viver E desde o ventre da minha mãe Ele já me escolheu Pra morar no céu E ser um herdeiro Na vida eterna Eu gozarei Quando fico a imaginar Quanto falho e débil sou Glorifico a ele Pois foi seu poder Que um dia Me alcançou Mesmo sem entender Eu te louvarei, Senhor Mesmo sem compreender Os teus planos na minha vida Eu te exaltarei Eu te exaltarei Mesmo sendo pequeno E me achando imútil Eu sei que me escolheu Eu te exaltarei E uma obra tens a realizar E uma obra tens a realizar Em meu viver Uma obra tens a realizar Em meu viver E uma obra tens a realizar O que é isso?